Doutor Basílio Horta, demita-se! Tenha vergonha e demita-se, doutor Basílio Horta! Em Sintra, nas aldeias de Fontanelas e em Gouveia, as placas têm quadras. Esta diz, novas casas, nova gente, mas sempre o mesmo local, que em tempos de antigamente foi do Marquês de Pombal. Está boa! Agora, nos tempos de Basílio Horta, é isto, lixo por todo lado. Até nestas aldeias lindíssimas de Fontanelas e Gouveia. O lixo já chega ao meio da estrada! Olhem para isto! Será que este altarca de Sintra, doutor Basílio Horta, será que este vice-presidente de Sintra, doutor Rui Preira, não têm capacidade, não têm competência para resolver o problema? Demitam-se! Tenham vergonha e demita-se, doutor Basílio Horta! Demita-se! E não venham para aqui algumas pessoas dizer que a culpa é das pessoas. Olhem, vejam aqui. Garrafinhas para se pôr as tampinhas, as rolhas, etc. Tudo bonito! E depois, nas costas disto, é o que se vê. Lixo! Portanto, pessoas que têm a capacidade de andar ali a pôr garrafões para a recolha das tampinhas, etc. Não podem ser acusadas de não serem civilizadas. Há aqui um problema, e o problema está na recolha, o problema está nos altarcas que Sintra tem neste momento, que são incapazes. Uma aldeia, vejam só. Maçã, com o nome da terra, de olhos postos na serra, é na terra das maçãs. Árvore discreta e rasteira, tem o nome de uma feira, junto à praia, das maçãs. Mas, quem cuida assim da sua terra, merece ser bem tratado. Não merece o lixo que deixam por levantar. Que diabo? É erva, nem se consegue ler as tabuletas. Que diabo? É erva e lixo por todo lado, este nem pode entrar em casa. Bom, vai uma quadra dedicada ao doutor Basílio Horta. O doutor Basílio Horta é um altarca sem igual. Não resolve o problema do lixo, mas diz que faz um hospital. Com o doutor Basílio, Sintra é lixo e erva. Desculpe lá, doutor Basílio. Como a altarca é uma... Capá! Hã? Desculpe lá, não posso acabar o verso porque estão-me ali a chamar. Desculpe lá, doutor Basílio. 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 Legenda Adriana Zanotto